E aí pessoal, como que vocês estão meus amigos? Hoje a nossa turma está reunida, aí já conversando. E aí peão do mato, o que você está arrumando aí meu amigo? E aí fazendeiro, então estamos aqui reunidos para poder fazer um rodeio com os nossos cavalos. Já tratamos aqui das nossas vaquinhas, dos bezerrinhos, também das nossas novilhas. E vamos fazer um rodeio com os cavalos aqui da fazenda. A turma concordou, o José concordou, o Davi, a Bela, está todo mundo aí, já concordaram. Então nós vamos lá para fazer esse rodeio, beleza? Uai, beleza então, hein? Vou aproveitar e já convidar o pessoal que está assistindo, que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever e já deixar aquele like, você que ainda não deixou o like, aquele joinha, beleza? Te convido também a assistir até o final o nosso rodeio, meus amigos. Esse rodeio vai ser só com os nossos cavalos aqui da fazenda, tá pessoal? O peão do mato estava conversando com o Tião e com o José e decidiram fazer esse rodeio. E, querendo ou não, eu acabei aprovando esse rodeio para eles aí. Não é, peão do mato? É sim, fazendeiro. Já estou indo aqui, preparando aqui o local. Já vou falar para o pessoal trazer os cavalos. Pode vir aí, Bela, com os cavalos. Vamos chegar aqui. Vai ser um rodeio bacana. Olha só, o Zé do Porco está aí na área, o Tião, o JP, o Zé da Vaca, o Lucas, o Paulo, o meu personagem Daniel, José, Peão do Mato, Bela e Davi. Todo mundo preparado para o rodeio. E quem vai ser o primeiro aí, peão do mato? Uai, o primeiro que vai pular no cavalo aqui vai ser o José. Depois vai ser a Bela. Vai lá, José. Pula, peão. Ih, já caiu, rapaz. Você não está aguentando nada, não, senhor? O que está acontecendo com você, meu amigo? Uai, senhor. Não tem lógico um negócio desse, não, hein? Você já caiu, hein? Pode ir lá, então, Bela. Agora é sua vez. Ainda bem que o Tião foi lá salvar ele. Vai lá, Bela. Pula aí. Ô, Bela, vai. Vai, Bela. O que é isso, menina? Nossa, gente, o acidente. O que está acontecendo, senhor? Olha só, o pessoal caiu todo mundo aí, pessoal. Vamos socorrer eles. O que é isso, gente? Caiu todo mundo. Nossa. Vocês ficam pendurando na cerca aí, pessoal. O que aconteceu com vocês? Ainda bem que esse pessoal não machucou. Então, eu vou convidar a Bela para poder narrar para ela também o rodeio. Vamos lá, Bela. Segura, peão. Segura a vaca brava. Segura. Segura no rodeio. Segura lá na arena do rodeio. Segura, peão. O que é isso, menina? Você é boa mesmo nesse rodeio, hein? É, pessoal. A Bela deu um show aqui, hein? Fechou os outros tudo para trás. Vai lá, Davi. Vai lá. Pula nesse cavalo, meu amigo. Vai lá. Aí, peão do mato. Segura, peão. Vai lá, Davi. Segura do cavalinho, meu amigo. Segura firme, rapaz. Cuidado para não cair e machucar. Já caiu também. Isso não é fácil, não, meu amigo. E agora sou eu. É eu que vou pular. Ah, eu sou o melhor nesse rodeio, pessoal. Eu sou o peão do mato. Olha eu aqui, ó. Eu sou o melhor nesse rodeio. Ah, essa mulinha aí vai ser mole para mim. Ah, pessoal. Então deixa aquele like se você não deixou. Eu já vou pular até diferente. Olha só. Segura a mulinha. Vai lá, mulinha. Pula para um lado. Pula para o outro. Pula para cima. Pula para baixo. Eu caí muito rápido, pessoal. É isso aí, pessoal. Então, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo de rodeio aqui com os nossos cavalos. Hoje, o abraço vai para os nossos amigos da Fazendinha IGS. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.